Música Sedeu que a certificação para o produto sai desafio para o Timor-Leste ato exporta sação Presidente da Associação Empresarial Mulheres Timor-Leste Timor-Leste e o produto barac nebebelehalo exporta baliur maibeta mas sedeu que a certificado dificulta a exportação do produto Timor-Leste e o mercado global Música A atividade de comércio a importação e a exportação no sistema secundário a apresentação e a facilidade e a esperança ajuda a atividade de comércio efetiva e o Timor-Leste mas temos dificuldades barac empatamos a atividade de comércio e a ligação com a exportação Também o que a gente trabalha com a exportação e a gente trabalha com a certificação para o produto e o mercado global Não é necessário ter dificuldades que a gente trabalha com a exportação e o produto Comissário Interino Autoridade Aduaneiro Htten e a autoridade que a gente trabalha com a exportação o objetivo é facilitar Timor-Leste a exportação Nós estamos a atender o serviço a exportação e a exportação a gente que ele vai facilitar Timor-Leste se registrar e o governo não é necessário o negócio que a gente trabalha com a exportação para a exportação e a gente trabalha com a exportação e a gente trabalha com a mecanismo e a gente trabalha com o processo e a ajuda facilita o tempo para a ação para a ação para a gente para a exportação Tuir dado-se a autoridade aduaneira atividade de importação no exportação Circula Macás e a ponto entrada Tibar no Tuir Macfronteira Batuguede no Suai. Tuir regime tarifário taça importação por cento Lima Rússia Imposto de Venda, montante direita no taça seletivo por cento Rua Ponto Lima. Equipa Cobertura, GMN.